Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, boa noite. Bom, começando o nosso bate-papo de hoje sobre os extraterrestres e as autoridades militares no mundo. A primeira conferência desse ciclo é por que os extraterrestres se interessaram tanto por bases militares, né, muito bem, então vamos tentar entender o seguinte, nós já discutimos aqui uma questão muito interessante, né, por que os extraterrestres começaram a aparecer em massa após 1947, então veja bem, é muito importante a gente estudar a história da ufologia, né, nós temos o marco aqui, 1947, tá, como sendo o ponto de partida do que nós chamamos daqui para frente, nós temos a ufologia moderna, ok, aquilo que nós chamamos de ufologia moderna, anterior a isso, nós chamamos de arqueofologia, ok, muito bem, uma coisa muito importante, nós vamos encontrar já, já, durante a segunda guerra mundial, nós vamos ter um interesse pelas inteligências extraterrestres, pelo aparato militar que os seres humanos vêm desenvolvendo ao longo, né, de várias épocas. durante a segunda guerra mundial, né, durante a segunda guerra mundial, nós vamos ter um caso ufológico bastante intrigante, né, que não foi desvendado até hoje, ele não foi desvendado até hoje, né, pelas autoridades, quer dizer, né, a gente entende o que está acontecendo, mas as autoridades até hoje estão o rabo entre as pernas, ele não entende até hoje o que aconteceu, o que acontecia, então, os chamados Foo Fighters tá, o H antes do T, é, assim, tá, é, beleza, então, veja bem, a palavra Foo significa fantasma, e esse Fighters aqui, significa caças, tá, então, a tradução seria caças, fantasmas, mas, vamos entender essa palavra caças de um jeito diferente, senão, vocês vão pensar que é o Ghostbusters, os caças fantasmas, não, esse caças aqui, vem do termo, dos aviões de caça, sabe, você sabe o que que é um avião de caça? Durante a, então, toda a esquadrilha, toda, por exemplo, na segunda guerra mundial, você tinha, não existia avião a jato ainda, certo, não existiam os aviões a jato, então, existiam os superbombardeios, chamados B-29, é um avião grande, 4, 5 hélices, carregavam grande quantidade de bomba que despejava sobre as cidades, só que esses aviões, ele era muito lento, ele era muito lento e devagar, sabe, ele era grande, gigante, pesado, e eram lentos no voo, eles não tinham muita manobridade de voo, então, o que acontecia, aí, tanto os alemães, quanto os americanos, as forças aéreas, desenvolveram uns aviões pequenos, ágeis, com metraladora, você tá entendendo? Tá? E, às vezes, alguns até com pequenos canhões, pequenos canhões, então, e eles eram muito ágeis e rápidos, aqueles caras, é um piloto só, entendeu, um cara só, e o cara manobrava, virava, e era muito ágil, muito rápido, tá? Os japoneses tinham os caças aéreas, os famosos aéreas japonês, os americanos tinham os Spitfire, né? Os alemães tinham os da Luftwaffe lá, né? Luftwaffe é o nome da força aérea alemã, né? E os alemães tinham os caças dele também, os aviões menores, então, o que acontecia? Toda vez que você tinha, ia fazer um bombardeio, a longa distância, saiam os aviões carregados de bomba da Inglaterra, por exemplo, os grandes B-29. Então, eles eram alvo muito fácil pelos aviões pequenos, pelos aviões de caça, que a gente chama dos caças. Os caças viam se não tivesse, metralhavam o avião, derrubavam no ar antes de chegar no bombardear o alvo lá, tá entendendo? Tá? Eles eram muito rápidos. Então, o que que tinha que fazer? Então, é feito assim, até hoje se faz isso. Então, você tem, você manda o bombardeio e junto do bombardeio, você manda os caças e vai patrulhando, os caças patrulha. Se vier algum inimigo, eles vão não deixar atacar o avião principal, entendeu? O avião que vai fazer o bombardeio. Então, eles são chamados aviões de caça. Hoje, né? Os caças modernos são os F-17, F-107, esses aviões super modernos, a jato, né? Os MIG, os MIG Russo, você tá entendendo? São os caças, né? São os aviões super ágeis, super sofisticados, que vai na batalha aérea mesmo, né? Pra você derrubar um, hoje é a coisa mais difícil. Antigamente, os negros derrubavam fácil, mas hoje, pra eles, as caças são muito rápidos, muito rápidos e ágeis. Você tá no chão assim, cara, vocês nunca viram um caça a jato. Daí que vocês vêm ao vivo, vocês vão, você fica assim pra ver o avião de caça, vai fazer demonstração, ele passa, sobeu um barulho, você não vê um avião, cara? É uma desgraça, você vai procurar, cadê o jato? Você tá voando muito baixo? Nossa, eu já vi uma demonstração desses F-16 aí, de uma festa aérea em São Paulo? Puta que pariu, você nem vê o avião. Mó cacete, um passo que sobeu um barulho, como é que derrubar um negócio desse com um tiro? É difícil, cara, sabe? Então, esses são chamados caças. Então, eu vou contar pra vocês, ataque militar, força aérea, aí vai entrar os OVNIs, que é os Foo Fighters. Então, os aviões da força aérea aliada, os americanos, os ingleses, chamados aliados, quando eles iam fazer esses ataques com os aviões de caça e mais a esquadrilha, apareciam bolas luminosas de praticamente um metro de diâmetro, assim. Mas, esquadrilha 10, 12, 20 bolas, e elas voavam de um jeito, cara, inexplicável pra época. Fazia manobra, empodava o avião, descia, subia, passava, fazia manobras assim, parava, voltava no maior pau, sabe? E os pilotos ficavam muito confusos, que treco é esse, o que que é isso? Então, eles achavam que era arma secreta alemã. Arma secreta alemã. Mas tinha um problema, por isso eles vão chamar de fantasma. Essas bolas luminosas, tinha um momento que aqueles aviões, que foram seus lentos, os aviões de bombardeio, esses aviões, essas bolas passavam rente ao piloto, assim, perto da asa do avião, e parava lá na frente, e imediatamente fazia o ré e voltava, só que voltava pra cima do avião. Em rota de colisão com o avião. Hoje era muito rápido. Os caras queriam desviar, né? O avião era lento, não dava tempo de fazer a curva, né? Essa bola luminosa entrava na fuselagem do avião, passava no meio dos pilotos, saia pela cauda, sem causar nenhum dano ao avião. Viam. É uma bola luminosa e totalmente insípida, quase que imaterial. Ela passava por dentro como se fosse um fantasma. Você está entendendo? Isso deixava os caras assustadíssimo. Assustadíssimo. Então, por causa desse fenômeno, os pilotos chamavam este fenômeno de Foo Fighters. caças, fantasmas. E eram sempre, viu? Sempre eles iam acompanhar para o Sasbolo, iam para as batalhas, você vê. Então, eu quero que vocês entendam que no meio da guerra, no meio das batalhas aéreas, os UFOs estavam lá. Só que o que é isso? Não eram os UFOs propriamente dito, eram pequenas sondas, eram os drones dos ETs. Mas por que a tecnologia que eles estavam usando aí, é uma tecnologia assim, presta atenção. Eles têm uma máquina lá no astral, lá no plano astral, é tudo manipulado do plano astral. É isso que vocês vão ter que entender, por isso que os militares não têm nem como lidar com isso. Eles nem têm noção disso. Então, lá no plano astral, lá no plano espiritual, no plano dos mortos, onde os ETs operam, né? Onde os ETs operam. Estão lá no plano astral, assim, no plano superior, vamos pegar aqui, o plano dos mortos. Eles sentam numa máquina, eles sentam numa máquina, que é chamado, eles falaram para mim, mostraram essa máquina, que se chama, eu vou traduzir para o português, para a gente tentar entender, é claro que o jeito de ele falar é outro, mas é o que eu vou traduzir. É, projetor holográfico 3D com densidade de matéria variável. Entendeu? Então, lá onde eles estão, no mundo dos mortos, eles vão projetar uma imagem no espaço aqui, tá? Do jeito que ele quer, ele projeta essa imagem. Então, eles projetavam, assim, no início, bolas, apenas bolas, emitindo muita luz. O que é densidade variável? A densidade variável é o seguinte, se ela ficar muito densa, ela bate no avião, ela explode o avião, porque ela fica material, até o radar detecta. Se ela ficar com a baixa densidade, bastante sutil, ela é uma bola de luz, apenas, que passa por dentro do avião, nada acontece. Então, essa densidade, eles podem mudar, através da máquina do botão lá. Então, veja bem, eles podem destruir um avião, destruir qualquer objeto, apenas jogando essa nave contra. E é uma imagem. Você tá entendendo? que eles manipulam. Então, veja bem. Vocês têm que pegar um farolete na mão, você começa a mexer com o farolete, assim, você vai ver a ponta da imagem lá, faz altas velocidades, não faz? É a mesma coisa eles lá. Estão lá naquela dimensão, eles começam a seguir o full fight. Aí, para, volta pra trás rapidinho, anda pra lá, faz umas manobras de 90 graus. Muito louco, porque o cara só tá como se fosse na ponta do farolete lá, né? Manipulando, e você tá vendo a luz aqui. Só que a luz tá projetada no espaço, não tá numa imagem numa parede. Né? Aí, tem muitos casos, né? Que os pilotos começam a seguir, essa bola vai seguir, tá chegando perto, tô chegando perto, tá chegando perto, daqui pra o cara desliga. Pum! Só uma milonada. Ninguém sabe pra onde vai aquele objeto. Entendeu? Mas, eu quero é que vocês entendam que o tempo todo, desde o início daquilo que a gente chama, né? De antes até da era dos discos voadores, os extraterrestres estavam muito interessados, seguindo de perto, observando de perto, cada passo do aperfeiçoamento tecnológico militar da humanidade. Este é uma amostra de que isso é verdade. Los Alamos, por exemplo, quando os cientistas estavam fazendo os testes, os pesquisas para testes no lugar da bomba atômica, constantemente aquela região era alvo de aparecimento de objetos luminosos não identificados. Eu quero é que vocês entendam uma coisa. Durante a Segunda Guerra Mundial, somente os ingleses possuíam uma tecnologia inventada na época, durante a guerra chamada radar. Os alemães não tinham radar. Era uma tecnologia nova. Eu nem sei se eles passaram para os americanos, os americanos também tinham radar. Mas era uma tecnologia inglesa, na Inglaterra. Então, eles não podiam ter radar para ficar detectando o UFO. Então, só os ingleses possuíam radar. E era uma invenção bem primitiva na época. Era uma tecnologia não tão aperfeiçoada quanto é hoje. E, provavelmente, se eles quisessem, poderiam ser observados ao radar. Hoje, vocês sabem que o radar não tem mais utilidade nenhuma com a tecnologia stealth. Sabe o que é isso, né? Não. Os americanos inventaram uma tecnologia para tornar os seus aviões invisíveis ao radar. É uma tecnologia sofisticada. Você pode jogar uma onda de radar, ele não reflete, o radar não vê. Inclusive, na Guerra do Golfo, já lá na Guerra da Bósnia também, eles começaram a usar esses aviões pela primeira vez na guerra. Ah, está lá, os militares estão lá monitorando o radar e pronto que as bombas começam a cair. Ninguém vê o avião chegando. Ninguém sabe onde o avião está. O radar é uma coisa boa, porque eu estava 3 mil quilômetros de distância, eu estava detectando o avião chegando. Então, já se preparava, apontava, né? Mas, hoje em dia, o iraquiano lá nem sabia de onde a bomba vinha. Nem sabia de onde o avião bombardeava, não via o avião. E você sabe, eles são safados, só bombardeiam à noite, né? Eles só fazem ataque noturno, né? Porque, visualmente, você vê o avião, né? Claro, você pode atirar nele. Mas, à noite, o avião é preto inteiro. O avião, a tecnologia stealth é preto inteiro, ele é preto. Então, à noite, você não vê o desgraçado. Você só vê a bomba caindo. E os mísseis sendo lançados, os mísseis seriam guiados com a laser, né? Certo alvo, certinho. Bom, então, toda essa evolução que nós tivemos, desde a Segunda Guerra Mundial, até a bomba atômica, toda a produção da bomba atômica, inclusive tem uma mensagem do Astar Shehan, uma mensagem do Astar Shehan, naquele livro, né? Dos canalizadores da Astar Shehan, que ele dizia o seguinte, ele até coloca lá, né? Que a divisão do átomo, provocando a bomba atômica de Hiroshima, lá em Nagasaki, era preocupante. Mas a coisa mais preocupante que eles estavam é a utilização do hidrogênio, que é a bomba H. Porque a bomba H, ela é mil vezes mais potente do que a bomba urânio de atômica. Então, a partir do momento que a bomba atômica convencional era uma arma praticamente definitiva que poderia causar a extensão da espécie humana, aí os seres humanos, né, nessa ação, eles conseguem dividir o núcleo atômico do urânio e do plutônio e obtêm uma fonte de energia muito louca, muito ampla. Mas aí, os cientistas estavam querendo fazer o seguinte, desde muito cedo, todos os cientistas aqui na Terra queriam entender o que é o Sol. Da onde vem toda essa energia que o Sol queima durante dias e dias e dias, anos, séculos, milhões de anos se passam, bilhões de anos se passam e essa energia não se esgota jamais. Os cientistas ficaram perplexos para entender como é que isso funcionava. Antes da física quântica, antes de Einstein, ninguém sabia, ninguém tinha noção. E aí, quando eles iam pesquisar a composição do Sol, o Sol era praticamente 80% hidrogênio, 18% hélio e 2% de motas porcariadas. Mas era praticamente hidrogênio. Como que a partir do hidrogênio você pode girar, girar tanta energia, tanta energia, tanta energia durante bilhões de anos? Sem parar. O Sol, hoje, são bilhões de bombas atômicas explodindo a cada segundo. Então, é muita potência. É por isso que os ETs estavam preocupados quando o homem descobrisse esse segredo de como fazer o Sol na Terra. Ele se tornaria uma das armas mais destruidoras para essa humanidade. Durante durante Pós-Segunda Guerra Mundial tem um cientista chamado Edward Teller um prêmio Nobel de Física também. Ele é o pai da Bomba H. Inclusive, esse livro que eu tenho, esse livrinho que eu tenho chamado Manual de Sobrevência à Guerra Nuclear é muita coisa retirada. Eu retirei do livro dele. Do livro dele. Está na bibliografia do meu livro sobre o Eduardo Teller, que é um dos físicos aí que vai fazer a Bomba H. E claro que as potências celestiais acompanhando o desenvolvimento militar da humanidade quando a Bomba Atômica explodiu eu falei para vocês que em 1947 em 1947 os extraterrestres fizeram um conclave estelar para decidir os destinos de nossa civilização. Porque estava programado desde muito tempo atrás esse processo evolutivo da humanidade e o processo evolutivo das armas de destruição em massa. E era inevitável que o homem atingisse a tecnologia nuclear. Tudo começa vocês vão ver se vocês estudassem a história da ciência como eu como físico vivenciei isso de isso vocês vão lá assistir veja na Netflix está lá Radioactivity o filme a seriada ou é um filme da Madame Curie a história da Madame Curie já assistiu? Assista você vai ver o que é uma mulher emponderada ela é foda ela é foda você vai ver como que ela era ela era arrogante para caramba é super inteligente ela vai descobrir ela ganha dois prêmios Nobel não existe outra mulher no mundo que ganha o prêmio Nobel só ela e dois ainda Radioactivity ela descobre a Madame Curie é a que descobre é uma química ela vai descobrir dois elementos o rátio principalmente o rátio a sifu então esse pessoal não sabia o perigo disso daí então ela descobre dois elementos radioativos já de cara e o fato dela batizar esse elemento que ela descobre de rádio radium em latim significa que o núcleo desse elemento ele naturalmente ele era ativo o que é ativo? então ele emitia partículas ele emitia partículas ele emitia o núcleo dele expulsava partículas e havia um decaimento o elemento se transformava em outra coisa e ele naturalmente ele era isso e ele brilhava no escuro por causa disso porque ele emitia partículas alfa emitia partículas na faixa da frequência luminosa raio que é chamada ondas eletromagnéticas que é chamado fótons hoje em dia emitir fótons então por isso se chamou radioatividade atividade do núcleo do rádio ele era um elemento ativo o núcleo era ativo não era tranquilo estável bonitinho como dos outros elementos que não são ativos então por isso que se chamou radioatividade é a atividade do elemento rádio que foi o primeiro a ser descoberto assim na natureza por exemplo ela não descobriu a radioatividade ela descobriu o elemento rádio a radioatividade já tinha se descoberto por um outro físico anteriormente chamado background que ele pegou a atividade do urânio urânio natural já tinha essa atividade ela fala ela sabe todo mundo sabe ela ganhou o primeiro por descobrir o rádio e estudar a radioatividade fazer a máquina de raio-x ela foi inteligente pra caramba ela criou a máquina de raio-x operacional usou na guerra na primeira guerra mundial pra salvar muita gente e tal né então acompanhando a evolução da guerra e da ciência nossa era inevitável cair numa arma de destruição em massa desde lá do começo do século qualquer físico que qualquer cara que tivesse de fora que conhecesse a ciência né como os ZZTs conhecem sabia que ia desencadear aquilo não tinha como à medida que você vai entendendo o núcleo atômico vai chegar uma hora né que você vai né entender a reação nuclear que você vai conseguir porque eles percebiam que os elementos eram naturalmente radioativos né então eles falavam assim se esse elemento é muito instável eu posso explodir esse átomo e o núcleo se eu quebrar esse núcleo no meio vai vir vai vir energia para o núcleo relato porque os prótons estão contidos a hora que você quebra aquela força nuclear os prótons vão para cada lado com uma energia muito grande que é a energia de couve né eles explodem com uma força terrível né essa foi a descoberta então tudo estava pronto para o apocalipse na década de 60 os grandes profetas do passado Nostradamus todo mundo porque ia ser um repeteco da Atlântida o projeto era muito parecido com a Atlântida e a Atlântida foi para o caos foi para a guerra foi para a explosão depois de tudo a Terra se recuperava entrar na Era da Luz com poucos sobreviventes e tal mas aí é que está quando explodiu essa bomba atômica em 47 em 45 em 47 dois anos depois eles pediram um conclave estelar para decidir os destinos da Terra porque tinha muita gente que não queria que a Terra entrasse no holocausto nuclear eles queriam fazer diferente então essa discussão começou a ter muito lá em cima aí chamaram um conclave da federação chamaram todos os caras da federação sentaram juntos durante bastante tempo para ver o que era melhor para as almas o que se podia fazer tal resgate e carne tudo mais tudo em jogo aí no último minuto do segundo tempo eles resolveram abortar o apocalipse nuclear mas tudo bem mas como é que ela vai fazer isso agora se você já deu a chave a caixa de Pandora foi aberta ou seja a caixa de Pandora foi aberta eu sei como fazer se eu sei como fazer quem vai me impedir de fazer então os ETs começaram a bolar um jeito mais que nós vamos fazer se a gente desce agora com todas as naves impõe nossas regras e nossas leis para o homem e fecha essa humanidade e fica sob nosso controle direto seria a intervenção total então o pessoal ela disse falou não vamos ter um jeitinho aí diferente vamos fazer diferente essa intervenção nós vamos somente dar um jeito de impedir que as autoridades militares no caso olha só militares utilizem essas armas de forma direta eles podem ter podem armazenar para haver um equilíbrio de forças entre as nações entre as grandes potências mas não poderão usá-las então por isso que eles permitem a fabricação mas não o uso porque a fabricação mantém o equilíbrio de forças de forças aqui tá aí então eles tiveram que fazer o seguinte nós vamos intervir mas nós vamos intervir somente com os militares nós não vamos fazer uma intervenção planetária certo muito bem nós vamos colocar as autoridades militares contra a parede nós vamos mostrar para os militares que nós estamos aqui e que nós estamos no comando que eles não estão no comando dos destilhos da civilização bom band-aid pega lá é eu tinha casquinha eu tirei a casquinha aqui pega um papel higiênico para mim limpar tinha uma casquinha do feridinha que eu tirei e começou a sangrar isso mostra que eu estou vivo né porque eu não sou zumbi ó porque eu não sangra então que eu não sou ET tenho sangue vermelho ó não sou sangue verde abre aí para ver direitinho depois você dá para mim cuida cuida bem de mim o povo não cuida tá louco não precisa de alguma secretária que cuide é ai ai então a decisão foi essa mas tem um problema aí tem um pessoal lá que falou o seguinte né mas se nós nos mostrarmos somente aos militares vai acontecer uma coisa interessante nós vamos violar uma lei que é a seguinte presta atenção isso é muito importante vocês entenderem não 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 presta atenção porque se eu mostrar se o CT se mostrar para os militares e não se mostrar para você não eles estão intervindo numa lei universal não 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 é isso não não é isso ainda não é isso não é isso porque vamos supor eles podiam descer uma nave dentro de uma base militar chamar o general vão conversar aí esses generais que a gente sabe que os militares são cabeça dura são isso não são nada espiritualista não são nada de seres transcendentais se deixar eles queimam o mundo porque eles vão ter um contato com inteligências avançadas você você eu aquele que está rezando na igreja aquele coitadinho que está pedindo ajuda a Deus não vai ter porque um contato com inteligência avançada é uma intervenção divina é uma intervenção superior não importa a forma como ela vem ela é uma intervenção superior é uma intervenção divina então quem merece essa intervenção então essa discussão aconteceu lá porque direitos iguais eu tenho o mesmo direito que o general se o ET participa para o general tem que participar para mim lá no astral lá na federação né eu estava lá quebrando o pau nesse congresso não esqueça que eu nasci em 55 então como é que eles resolveram fazer então preste atenção vamos tratar os militares da mesma forma que vamos tratar qualquer ser humano aqui na terra então eles fizeram um projeto de mostrar as naves para o planeta todo não é só na base militar aí em 47 primeira aparição não foi numa base militar primeira aparição foi em junho de 47 tinha um piloto chamado Mantel né ele era um piloto civil estava ajudando lá nas montanhas Montes Rainier em Washington estava auxiliando os militares da força aérea a procurar um avião que tinha caído nas montanhas ele fazia parte de um esquadrão de resgate mas ele era um piloto civil com uma nave civil não era avião militar ele estava ajudando nas buscas foi quando ele avistou uma esquadrilha de nove objetos luminosos com determinado formato que ele faz o desenho e ele chama isso de flying saucers que em inglês significa pires voador quando ele faz a descrição para os jornais ele diz que era como se fosse né eu tenho um pires aqui ó certo e uma xícara emborcada se você tivesse a xícara aqui né ó em cima do pires virado de ponta cabeça então era assim que ele via os objetos do palúcio parece um disco com uma cúpula em cima tal né por isso ele foi batizado em inglês de flying saucer pires voador quando vem para o português a gente ao invés de traduzir como pires voador chama de disco voador né é engraçado que você vai nos espanhóis né e aqui né toda a língua espanhola aqui é patrijos volantes patijos patijos volantes é bonitinho né o termo bom então a partir dessa discussão né que se você for ninguém sabe dessa história ninguém sabe dessa história que eu tô falando aqui ninguém sabe o caso isso que eu não sabe então eles tiveram que fazer assim mas a decisão era a seguinte nós vamos fazer uma intervenção lá foi a discussão assim nós não vamos descer para essa pública nós não vamos mostrar porque daí é um contato direto aí a intervenção chegou o ZT chega e né todo mundo mudou o foco para o ET né tecnologia humana tudo a gente não desenvolve mais fica tudo esperando que o ZT dê de graça né da mesma forma que vocês ficam esperando que o ET saiba a sua vida traga a luz abre a sua terceira visão rápido e você né ninguém quer fazer mais nada né vira um comunismo aqui você espera que o Estado dê tudo para você você não faz nada né não trabalha mais né não faz mais nada é igual político né com oito anos se aposenta né aponta salário não faz mais nada é jogo o negócio político no Brasil então a decisão foi vamos fazer uma intervenção o objetivo é impedir o holocausto nuclear nós vamos fazer sem violar a lei de igualdade entre os homens então nós vamos aparecer para todo mundo mas nós vamos descer nós não vamos descer em Praça Pulga nós não vamos entrar em contato direto com os militares nem com o presidente nem com nada nós vamos fazer diferente a coisa certo então foi aí que começou as aparições esporádicas em vários lugares do planeta das naves já os full fighters lá atrás aí eles começam a aparecer em massa mesmo o pico depois de 47 faz assim é inexplicável a aparição de escovador no mundo inteiro eles queriam levantar essa discussão mas não o contato mas aí só a vista de luz no céu e isso aquilo e nas bases militares os descovadores passavam desafiavam os aviões de caça sabe teve um caso isso que eu quero que vocês entendam isso é muito importante que vocês assistam tem um documentário no History Channel um dos alienígenas do passado o tema é as luzes sobre Washington então em 1950 e pouco tá presta atenção no que aconteceu os americanos já tinham inventado os primeiros aviões a jato já tinha então a capital dos Estados Unidos foi invadida por uma esquadrilha de ovnis então era mais ou menos umas 11 horas da noite os os radares detectaram essa esquadrilha de objetos e soou o alarme de ataque aéreo soou o ataque a sirene acorda todo mundo porque achava que os russos ou alguém tava fazendo um ataque aéreo sobre Washington certo nossa senhora a humanidade acordou e aqueles holofotes sabe aqueles holofotes militar pra cidade procurando um avião procurando objeto e aí cara eles lançaram os jatos os primeiros jatos lançaram os caças pra ir perseguir esses objetos naquele esquema de uma guerra aérea mas esses objetos davam um show olha a primeira aparição eles ficaram mais de duas horas no céu cidade inteira acordada cidade inteira acordada os objetos cruzavam a cidade dos jatos atrás aí os cadavos de jato atrás aqueles holofotes e tudo mundo de medo ninguém sabia o que que eles estavam procurando sabe e o maior show não pegava nada certo mas a população via filmaram isso aí foi filmado depois passou em televisão tudo saiu um jornal dia seguinte aí quando deu mais ou menos uma hora parou aí tal subiu os abertos foram embora os caças passaram aí que eu dei três horas da manhã noventa todo mundo dormindo toca a cilindra de novo acorda tudo começa toda a história você está entendendo eu pergunto por que que os ufos fizeram isso né ou seja eles não deram contato direto para ninguém não desceu nenhum ET mas provocaram mostraram-se para todo mundo e para os militares falam os militares vocês são uns bosta vocês não sabem porque vocês estão lidando a nossa tecnologia é tão avançada mas é tão avançada que vocês melhor vocês ficarem na sua isso fez o que? isso despertou todo aquele projeto blue book né secreto para estudar os discos doadores né o Majestic 12 MJ12 toda aquela coisa que vocês já estão cansados de saber na casuística ufológica né os militares ficaram doidos com aquela invasão em plena capital americana e eles e eu quero que vocês diziam uma coisa para vocês isso acontecia sempre sempre o projeto blue book mostra isso no projeto blue book vocês vão ver um capítulo que eles vão fazer um teste nuclear certo eles vão fazer um teste nuclear e aí eles botam uma cidade toda cenário bota pessoas crianças na cidade que aí se vocês assistirem eles estão preparando e os ufos invadiam aquele lugar com aquelas bolas vermelhas cruzavam o céu em pleno local que eles iam fazer o teste nuclear vocês assistiram? vocês assistiram? vocês viram? você tem que assistir chama projeto blue book é no history channel mas se você você fuçar tem canais lá que tem a série toda tá eu tenho praticamente quantos que a série toda então o que acontece os ufos invadiam essas bases militares mostravam a nossa incapacidade operacional e técnica diante deles o ju qual é o tema de amanhã? né eu esqueci já é sobre guerra nuclear não é? olha pra mim vão responder a pergunta enquanto isso Lunar passa pra mim exatamente amanhã vamos falar sobre interferência extraterrestre pra evitar uma guerra nuclear hoje eu tô mostrando como é que eles operavam com as bases militares eles nenhum militar sabia o que estava acontecendo ninguém sabia o que estava acontecendo ninguém entendia nada sobre os extraterrestre tá os ufos não deram contato direto não desceu a nave vou falar com o general não não só que isso começou a assustar todo mundo começou a assustar o público também porque eles não conseguiam esconder do público porque os ufos apareciam publicamente também pra todo mundo igual que a história de Washington o que que esses caras viram? como que você vai esconder a verdade? então como eles não sabiam eles não tinham poder nenhum sobre essas forças eles não entendiam o que era eles não podiam afirmar que existia que imagine se você chega na televisão um general ou um presidente americano e fala assim nós estamos sendo invadidos por um fenômeno aéreo não identificado sofisticadíssimos nós não sabemos o que é e eles tem uma ciência para que eles invadem onde que é e nós não temos contorno nenhum sobre eles ao pânico geral da humanidade já estavam com medo dos russos você tem que entender que eles tinham medo do ataque russo era guerra fria o início da guerra fria eles estavam preparando uma guerra e todo mundo sabia que a guerra que viria seria uma guerra de autodestruição total o medo era muito grande o Brasil você não tinha medo se você morasse nos Estados Unidos eu quero que vocês entendam se você morasse nos Estados Unidos na década de 50 e 60 todos todo mês na escola você fazia ensaio de ataque nuclear você fazia treinamento correr entrar em abrigo os alunos tinham uma hora que treinavam entrar debaixo das mesas tocava sirene a escola tocava sirene todas as crianças corriam para se abrigar no porão imagina a loucura que não era como se não bastasse esse medo agora parece um ZT que ninguém sabe o que é é um mistério né então eu quero que vocês entendam que essa primeira onda foi para assustar e mostrar um poderio para o planeta inteiro não é só para os militares não um poderio inimaginável uma raça altamente superior estava se mostrando para a humanidade nós temos que entender todo o contexto gerado nesse processo vamos lá pergunta os ZTs tem conhecimento de todos os avanços tecnológicos militares como eles permitem criação de armas assim existe um karma atrelado a essas inovações bom primeira coisa que vocês devem entender né uma arma atômica uma arma nuclear você sabe que essa se os russos não tem essa arma nuclear não existiria o expansionismo soviético no mundo você sabe que os americanos cogitaram estavam prontos para usar armas nucleares no Vietnã eles só não usaram arma nuclear no Vietnã nem na Coreia do Norte porque os russos já tinham armas nucleares também então você fala poxa se a gente usar arma nuclear os russos não usaram também e aí quem é que vai segurar esse conflito então a gente percebeu o seguinte que é inevitável que mais países avançados obtenham arma nuclear aí você tem uma coisa chamada equilíbrio de forças fazer uma guerra nuclear é a pior besteira que você faz porque não tem vencedor todo mundo se destrói então quando a gente chegou neste ponto os militares pararam não adianta fazer uma guerra nuclear se a gente fizer é merda só um louco só um maluco poderia fazer um ataque nuclear contra o inimigo se ele vai retalhar você não tem vencedor então por que que os ETs permitiram preste atenção a humanidade inteira durante toda a história da humanidade desde a antiguidade os homens se matam em guerras guerras impérios que caem é faraó no Egito é guerra daqui guerra lá o tempo inteiro a humanidade viveu em guerra um roubando o outro um matando o outro um assaltando o outro não se esqueça que as guerras não passam de autorização para você roubar o outro tá institucionalmente você rouba o outro institucionalmente mata o outro e não vai preso isso é guerra guerra é uma autorização para você matar e roubar tá é autorização de quem? do Estado seu né é um roubo institucionalizado nós chamamos assim como o imposto de renda também é um roubo institucionalizado eles roubam você o tempo todo escravizam você o tempo todo com essa merda de imposto bom você viu tá chegando então bom então é claro que que essas armas elas foram a medida que a humanidade foi evoluindo com o passar do tempo a tecnologia vai evoluindo eu tinha arco e flecha certo a hora que você deixou o Leonardo da Vinci trabalhar lá atrás puta cara inteligente quantas armas sofisticadas ele começou a inventar eu vou usar ciência tal né você sabe qual que é uma das armas mais terríveis que existia na antiguidade inventada pelos gregos era chamada o fogo grego sabia o raio da morte o fogo grego é o seguinte eles inventaram ninguém sabe qual que é a fórmula porque eles perderam essa fórmula ao longo do tempo tá mas eles desconfiam que é um como se fosse um napalm é eles faziam assim era chamado fogo grego eles tinham imagine um lança-chamas hoje tá só que o seguinte você joga no inimigo no navio inimigo ou na tropa que vem vindo e aquele fogo não apaga pode jogar água que não apaga sabia que napalm não apaga também napalm 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 é um produto que se chama palmitato de sódio é por isso que se chama napalm palmitato N-A palmitato de sódio esse palmitato de sódio ele tem as bombas são as chamadas bombas incendiárias os ossos mudam no vietnã esse napalm então você joga essa bomba essa bomba explode e todos os fragmentos dela onde cai pega fogo é se um fragmento dela bater em você ela entra dentro de você e começa a pegar fogo e você por dentro ela começa a incendiar não para de pegar fogo pode jogar água que não para vocês nunca brincaram com sódio puro você sabe o que é sódio puro vocês tem sódio cozinha niacérica combinado mas pega o sódio puro se você pegar o sódio puro a gente fazia isso pegar o sódio puro joga na privada você vai ver o que acontece você exploda a privada inteira arrebenta a privada porque ele começa a pegar fogo no ar se você expor o sódio sem oxigênio ele pega fogo começa a incendiar se mistura com água então não é uma reação rápida que quebra e torna o vácuo sanitário o sódio o sódio é muito reativo porque ele é muito alcalino entendeu então ele é só assim então esse produto palmitado de sódio é uma forma de você envolver o sódio com uma coisa que ele gruda nas pessoas ele gruda de tal forma você não consegue tirar gruda na tua roupa gruda e queima começa a queimar 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 alta temperatura e derrete o cara por dentro vai queimando o cara pode jogar água que não apaga o sódio pode jogar água que não apaga é como jogar gasolina em fogo e essas bombas eram utilizadas e o pessoal e vocês acham que os gregos desenvolveram esse treco e eles jogavam nos navios inimigos jogavam na tropa que vinha vindo que lá era um terror imagina uma guerra antiga quando vinha tudo com arco e flecha tudo com aquelas danças nem um joguinho sem treca não sei que pega fogo só quando acabava a reação química quando acaba a gasolina você joga acabou a gasolina apaga o fogo mas quando não apaga morre todo mundo queimado entendeu então então a partir do momento que você tem um inimigo que tem aquele você tem uma arma sabe você está entendendo então os antigos inventaram muitas armas e aí o cara inventaram uma contra-arma isso aqui aquelas torres de assalto lembra para invadir o castelo do outro aquelas putas estratégias militar para invadir roubar o mundo sempre esteve em guerra então todo esse acompanhamento da humanidade é carma em cima de carma é carma gerando carma em cima de carma aquelas tropas invasão morte sabe muito bem vamos lá continuando então pessoal né desse probleminha técnico que nós tivemos o senhor escreveu um livro falando sobre como sobreviver a uma guerra nuclear você tem os que pediram para escrever que faria não não foi ET não foi nada deixa eu explicar quando eu era aluno da Unicamp eu era aluno da Unicamp tá e nós temos um nós temos um curso na física chamado física nuclear e na época que eu fazia o curso tava se construindo um ângulo dos reis tava-se aquele acordo Brasil-Alemanha nuclear e eram os militares que estavam no poder aquela coisa toda então as pessoas tinham muito medo que essa usina nuclear brasileira também explodisse igual vamos assim dizer nos Estados Unidos tinha uma usina americana que vazou radioatividade deu problema lá também não foi igual Chernobyl Chernobyl é a década de 90 eu tava na Unicamp em 70 na década de 76 então nós fizemos um estudo né nesse nosso curso de física um trabalho né de grupo né era os efeitos de uma guerra nuclear para o mundo e para o Brasil nós fizemos um estudo tá e esse trabalho né eu tirei desse trabalho então uma coisa que não tinha no Brasil um manual de sobrevivência guerra no que fazer se acontecer uma guerra nuclear no mundo tá e eu transformei esse trabalho meu mudando muitas coisas acrescentando mais coisas né para se tornar um livrinho mas foi o maior fracasso literário da minha história tô falando sério o livro que não vendia ninguém comprava essa merda saca ninguém queria saber também tinha medo ninguém tinha medo de guerra nuclear falando que era guerra nuclear no Brasil ninguém me dava as costas né entendeu mas não foi até que mandou não tá então até hoje estamos sendo controlados para não correr uma guerra nuclear então amanhã nós vamos falar sobre isso o tema da próxima aula né vocês vão ver exatamente como é que os ETs impediram a guerra nuclear como que eles fizeram isso como eles chegaram junto com o governo mundial que tem a potência nuclear como eles chegaram junto se você falou professor que eles não podiam intervir que eles não podiam botar o dedo na cara do militar certo e também não pode botar o dedo na cara do presidente o presidente tem um fantoche ele muda né cada 5 anos muda o presidente certo depois veio o outro vai ter que botar o dedo na cara do outro presidente né então tinha que se fazer uma coisa meio a demanda né então é a coisa depois de 1947 os ETs tiveram que neutralizar algum lançamento de arma nuclear não os ETs nunca neutralizaram nenhum lançamento porque não houve até hoje nenhum lançamento de uma arma nuclear dirigida a um alvo tá todas as explosões nucleares que nós tivemos até hoje na terra foram em testes em locais isolados ou hoje em dia só se pode fazer testes subterrâneos mas nunca nenhuma arma nuclear foi dirigida a nenhum alvo humano tá depois da segunda guerra mundial então isso que você perguntou não existe os ETs não pararam nenhum míssil certo que foi dirigido a um alvo o que eles fizeram foi derrubar mísseis sem ogiva nuclear certo era um teste os americanos estavam fazendo um teste de um novo foguete chamado Atlas era um foguete moderno na década de 50 que vai dar uma série que vai levar ogivas nucleares né então tinha uma ogiva mas não era uma ogiva nuclear era uma ogiva falsa e tava em teste então os americanos lançaram é o foguete chamado Big Sur né isso foi filmado isso tá documentado né todos os técnicos que filmaram isso já vieram a público já mostraram o vídeo você já deve ter visto pela internet quando os americanos lançam um míssil né e vem um disco voador e dá três raios no míssil e o míssil se descontrola ok a ogiva entra em polar então eu quero que vocês entendam que nesse caso não havia bomba atômica foi apenas um teste de poder sobre nossas armas sobre como a tecnologia deles pode derrubar qualquer coisa que nós criamos né você tá me entendendo então isso é o que aconteceu esse filme existe e mostra uma intervenção direta de uma tecnologia extraterrestre derrubando um míssil nuclear teste americano tá mas nunca um lançamento oficial um lançamento contra algum país que hoje em dia já a partir da década de 80 90 os satélites ficaram muito sofisticados os detectores ficaram muito sofisticados então hoje em dia é o seguinte nós conhecemos onde está todas as bases russa e os russos sabem onde está todas as bases americanas então eles estão sendo dois passos se um míssil foi lançado quando ele está saindo do chão os caras já estão sabendo ok é monitoração 24 horas por dia então a hora que está saindo da base de lançamento de foguete os russos já estão detectando e os americanos estão detectando também a única dificuldade é detectar lançamento de submarino submarino é a arma mais sofisticada do arsenal nuclear que existe hoje porque o submarino ele fica numa profundidade de 100 150 metros de profundidade navegando e não existe nenhum satélite que consegue detectar esse bicho lá embaixo não existe nenhuma tecnologia tá ok então ninguém sabe aonde estão os submarinos russos eles podem estar a 300 metros de nova york sabe no mar e lançar um míssil aí não tem não tem não dá tempo de desinterceder não dá tempo de fazer nada nem de correr nem de tocar sirene por isso que hoje em dia ninguém mais faz ensaio nuclear pra entrar em abrigo nuclear porque sabe que não daria tempo não daria tempo então pessoal nós estamos num grande dilema hoje nós estamos numa grande situação tá o mundo foi colocado contra a parede e amanhã nós vamos tentar como os ETs fizeram isso como os ETs impediram essa guerra nuclear e como eles se mostraram para o mundo todo e nós que não somos militares que não tinham nada a ver com a guerra nuclear como que a gente pode aproveitar essa incursão extraterrestre para uma grande experiência nossa como ser humano como alma como espírito neste mundo tá porque eles vieram para nós também a discussão lá em cima foi essa se você vai impedir uma guerra nuclear você vai mostrar para os militares mas você vai ter que mostrar para todo mundo que vocês existem e essa discussão tem que ser todo mundo por isso que tem palestras de ufologia cursos congressos de ufologia no mundo inteiro eu lembro que um amigo meu aqui um dentista que é amigo meu trabalha com os meus dentes e a gente é amigo já desde da época da faculdade e ele adora ufologia sempre fizemos ufologia e um tempo atrás mais ou menos uns dois anos ele foi fazer uma viagem para a Rússia para a União Soviética para outras coisas ele estava lá em Moscou andando passeando com a esposa dele de repente ele vê um boneco inflável de um ET gigantesco que merda que é essa aqui na porta de um hotel ele foi ver estava tendo um congresso de ufologia ele falou vou entrar nessa merda vamos ver o que está acontecendo está tudo em russo mas é um congresso de ufologia na Rússia então por que tem congresso de ufologia na Rússia tem em todo lugar na China porque o assunto hoje em dia está em todo o mundo e durante a guerra fria também estava na Rússia só que era fechado a Rússia fechava Estados Unidos também fechava não se falava de descovador abertamente ok? então é isso então pessoal é isso então namastê muita luz muita paz a todos até mais pessoal boa noite a todos a todos